Se você é afroempreendedor, preste bem atenção nessa iniciativa que o nosso querido Ramon Lisboa foi conferir em um shopping daqui da capital. Vale muito a pena prestar atenção, olha só. Acelerando o empreendedorismo afro da Bahia, uma loja colaborativa, foi aberta em um grande shopping da capital baiana. Por aqui a gente acompanha produtos feitos por pessoas negras que resolveram empreender principalmente na pandemia. Tem vestuário, cosmético, tem acessórios. A gente vai conhecer um pouco a loja, conversar primeiro com o Patrícia Teles, que é responsável, a coordenadora deste projeto muito bonito, que é o Acelera IAO, que tem também um braço na região da Cidade Baixa, mas também tem agora dentro de um shopping, mostrando um pouco do trabalho, principalmente de pessoas negras para pessoas negras, Patrícia. Exatamente. Serão 55 empreendimentos, divididos em diversos segmentos, entre artesanato, moda e cosméticos. Você falou de cosméticos, já quero dar uma olhada aqui, porque tem a marca de Bete, muito bonita por sinal, Bete, que foi pensada justamente na pandemia. Muitos projetos saíram do papel justamente nesse período pandêmico. Inclusive muitas pessoas, principalmente mulheres, resolveram fazer a famosa transição capilar. Exatamente. Eu comecei a minha transição capilar e hoje em dia eu ajudo mulheres que querem também fazer a transição capilar. Obrigado, tá, meu amor? A gente vai para o lado de cá agora mostrar a tesselagem. Trabalho tão bonito, trabalho artesão, trabalho feito à mão por Bartira, que é tesselã há alguns anos, mas justamente na pandemia resolveu profissionalizar. Não foi, Bartira? Isso, meu trabalho começou como um hobby e durante a pandemia, com o tempo em casa, eu comecei a produzir as peças para mim, para dar de presente para amigos, familiares. E com isso as pessoas foram conhecendo essa atividade, eu comecei a divulgar mais, as encomendas começaram a surgir. E através do Aceleri A.O. eu comecei a encarar como um negócio formal e produzir estoque para estar em espaços como esse, né, de loja colaborativa, alcançar outros públicos. Obrigado, querida. E a gente vai dar uma geral só para finalizar, para você ter noção que são vários segmentos. Aqui tem tiara, turbantes, tem quadros também, tem acessórios, roupas, roupas bonitas do seu estilo, do seu gosto e você pode presenciar aqui no grande shopping da região do Caminho das Árvores.